Seu Desmaiados! Ah, pois é! Como é que é, seus desmaiados? Tudo bem? Entrei o fim de semana a rasgar! Antes de entrarmos aqui no tema da semana, malta! Queria vos dar duas palavritas rápidas, porque depois vocês... Ai, não avisaste, Amilde, não avisaste, não avisaste, não avisaste! Prontos, sem dizer-se felizes... Eu não sei o que é que ia dizer! Antes de mais nada, quem não me segue nas redes sociais, sigam! Porque eu, principalmente no Instagram... Palavras caras! Costumo lá pôr muita coisa e costumo pôr onde vou estar, onde não estou, o que é que estou a fazer e isso... E assim, escusá-lo de estar a fazer um vídeo! Então aproveito que vou fazer o vídeo da semana... Para vos comunicar! Portanto, já sabem! Quem não me segue nas redes sociais, nomeadamente no Instagram... É só seguir, está na descrição do vídeo! O que vai estar também na descrição do vídeo... É a morada onde eu vou estar amanhã! Eu amanhã da parte da tarde, depois do almoço... Vou estar em Gaia... Encontro a vantagem... Vai abrir loja na Maia... Vai abrir loja em Gaia! E eu vou estar lá na parte da tarde... Por isso, depois do almoço... Se quiserem aparecer em Gaia... Para estar comigo... Conhecer a loja... Comprar produtos... Eu estou voltando lá... Se tiver que ajudar, ajudo... Sem qualquer problemas... Apareçam... Que... Vou estar lá na parte da tarde... A morada vai estar na descrição... A morada da nova loja... Depois, domingo... Se tudo correr bem... Vou estar em Braga... Neste domingo... Da parte da manhã... Vai ver a track day... É isso... Eu vou lá ver... Não vou fazer nada... A nível de... Com o Polo... Porque ele ainda não está pronto... Para lhe arregaçar... Depois... Vou estar também... Na... Expo Clássicos... Aqui na Espanor... Devo estar lá... Se não estou em erro... Sábado de tarde... E domingo... Voltar no... No espaço... De encontrar vantagem... E se tudo correr bem... A Cádiz também vai estar lá... Depois... Também sou capaz... De... Dia 14... De dia 14... De dia 14... Estar... Em Fátima... No mundo da picaria... Devo ir à Boleia... Não vou ocupolo... Para já... Ainda é cedo... Mas... Vou estar lá... Se tudo correr bem... Espera... Eu consegui estar lá... E ir lá... Dia 14... Em relação ao tema da semana... Já várias vezes me perguntaram... Para eu dizer algumas coisas caricatas... Que já aconteceu... Enquanto eu filmava... O... O... Os carros... De... De... Malta... Pá... Já aconteceu... Situações... Porreiraças... Uiii... Pá... Já aconteceu... Algumas... Algumas situações... Porreiras... Tipo... Hum... Pá... A gente esquece... Se tirar os tapas matriculas... E andar... A filmagem toda... Com o carro... Com... Com... Com as matriculas tapadas... Hum... O que é que já aconteceu... Assim mais... Pá... Um carro a variar... Hum... E ter que andar a empurrar... O carro ficar sem gasolina... Hum... Ou sem gasóleo... Por acaso foi sem gasolina... E ficámos apiados longe... Para caraças... De umas bombas... Tive... Ter que andar a desenrascar... Para pôr outra vez o carro a trabalhar... Pá... Sei lá... Ou... Hum... Já aconteceu... Sim... Já aconteceu... Ter acidente... Quando se ia gravar... Hum... Hum... Não... Não era eu como... Que ia a conduzir na altura... E sim... Tive um acidente com o carro... Com meses de... De... De vida... Digamos assim... Infelizmente aconteceu... Hum... Felizmente... Foi só danos materiais... Nem eu... Nem o... O dono do carro... Se magoou... Que é o mais importante... E... Pá... Ou... Ser reconhecido... Com as pessoas... E as pessoas... Meterem-se à frente... Para querer aparecer na... Na... Nas filmagens... Pá... E... Sei lá... Tantas coisas assim... Às vezes porreiras... Hum... E assim... Coisas... Chadas também... É... Ou... Uma delas é... Opa... É... Nem se chega a filmar... É eu ficar à espera... Marcar... E as pessoas não aparecerem... Mas... Felizmente... Felizmente... Isso... Não tem acontecido... Aconteceu... Mas ultimamente... Tem sido... Top... Prontos malta... Basicamente é isso... Assim... O que posso... Salentar... Mais... Do... Do... Do sucedido... Nas gravações... Como vos disse... Não se esqueçam... De... Seguir-me... Nas redes sociais... Isso é importante... Porque... Por exemplo... Eu quando... Vou estar em algum sítio... Como por exemplo... Fui a... Coimbra... No sábado passado... E... Para não estar a fazer um vídeo... Porque... Pá... Fazer um vídeo só... É bom estar em Coimbra... Pá... Não... Não preciso estar a fazer assim... Comunico com vocês... Através das redes sociais... Como... Eu... Neste momento... Estou a... Estou a postar muito... No... No Instagram... Certo... Malta... Pá... Um abraço... Fiquem bem... E... A gente vê-se por aí... Não se esqueçam de... De aparecer... Onde eu vou estar presente... Deixar aquele like... Aquele comentário... Para um próximo tema... Fiquem bem... Malta... Um abraço... Vou dar aqui um... Um cheirinho... Um abraço... Um abraço... Transcrição e Legendas Pedro Negri